O meu canal vai fazer um ano, 3 de setembro. Fui gastar dinheiro para isto. Um livro que tem uma história com fantasmas, fadas, magia ou outras criaturas fantásticas. Livros que já foram vividos. São livros, como eu estava a dizer há pouco, são livros pequenos. O Four Past Midnight, também do Stephen King. O primeiro unboxing do canal. E alguns autores que normalmente escrevem livros de horror que eu gostava de ler. Vamos à parte do unboxing. Livros em segunda mão. E tem, tem 3 contos que são considerados de horror. Hoje é dia de mais um unboxing. Qualquer pessoa tem direito ao seu final feliz. Teste quando os marcadores vêm todos arregados. Não. Livros dobrados. É ler um livro de um autor português durante o mês de novembro. E se eu vos disse que cheguei ao final do mês e cheguei que, ah, parece-me que não li muito. E ia pensar que, espera, afinal tu até vês bastantes filmes. Ok. Um rápido book haul. E hoje é dia de unboxing. Tem a ver, não tenho só um livro para ler, eu tenho 4 livros para ler. E é isso. Estou muito entusiasmada para abrir. Quais sou da gente que conhece a Mafalda e a Doquino. Eu não sou essa. Sou outra Mafalda. Se há alguma indicação que eu realmente gostei do livro, é que não tenho apenas uma edição do livro. Mas tenho 3 edições do livro. Mas confesso que a minha experiência com o Senhor dos Anéis nem sempre foi a melhor de todas. E desta vez não. Não é uma, mas... Uma? Duas? Três? Acabei. The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. Eu não me recordo muito bem das datas. Eu não sei muito boa com datas. Comprei livros a mais. Eu acho que já contei em todos os sítios, mas ainda não contei aqui no canal, portanto vou ter que ler mais uma vez. Duas maratonas literárias e uma de cinema não bastassem. Sim, durante dezembro ainda vou participar em mais uma maratona literária. Mas agora já tenho uma versão em inglês, portanto talvez o problema se fosse o português. Ou talvez o problema seja meu. E que muitas vezes estou a adiar a leitura porque... Uuuh, são tão grandes! Uma média de 100 páginas por dia. Ok, andei a ler demais. Hum, este livro parece interessante. Vou adicionar à minha lista. Rasparta, mas é desta que eu vejo isto. Alguns são romances de cara a cacá ou literatura à metro, como às vezes lhe chamo. Este vídeo hoje é assim um bocadinho diferente. Trago-vos a ler as leituras da semana. E esta semana voltei a ler bastante. Recordam-se que eu no início, no final do ano, ou já foi já neste ano, já não me recordo, disse que queria reduzir as leituras e ler, à volta de 5 livros por mês, Terminei de ler o The Light Fantastic, do Terry Pratchett. Gostam da minha píroca corda rosa. Só que esta vista de olhos aos livros tornou-se numa releitura dos livros. Guilty. E esta semana, li muita coisa. Mas não acabei nenhum dos livros que já estava a ler a semana passada. Togou-me-te para responder esta tag. Parece-me uma redundância e togou-me-te para responder esta tag. Não interessa, achei que... Cortando aqui e ali, assim, uns corte e costura. O projeto consiste em ler livros escritos por mulheres. Ou estrago-vos a primeira parte. E a segunda também. Mostraram um vídeo à parte. Bem-vindos à segunda parte. Não li tanto como no mês anterior. Mas mesmo assim, li bastante. Ah, sim. E o Brandon Sanderson continua parado. Não sei que onde estava. Acho que inicialmente o objetivo era ser 3. Mas eu, como sou do contra, trago 4. Já alguma vez aconteceu acharem que se não gravar um vídeo, e afinal estiveram para aí 10 ou 15 minutos a falar. Sem gravar nada. Olá. Já estavam com saudades minhas? Se calhar não. Abril, contos mil. Não, a ideia não é ler mil contos durante um mês. O mês de Março foi o mês em que eu acho que finalmente cheguei ao meu ritmo normal de leitura. Já não fazia o unboxing aqui no canal há muito tempo, por isso achei que estava na hora de fazer algo. Bem, este livro sofre do síndrome de segundo livro de uma trilogia. Mas vamos aos livros que é aquilo que lhe interessa. Uma pessoa vê uma princesinha e pensa que, ah pronto, vai ser uma coisa tipo fantasia. Não, não estou a dar a ver. Esta tag foi feita para mim, porque um dos meus seus favoritos é o Seven. Bem, na verdade, eu não controlo muito bem a minha TBR, mas que não é uma pessoa que, digamos que não joga com o baralho todo. No meio do vídeo, não ficar tipo, ah, então espera, como é que se chamava mesmo? Livrinhos, hoje venho-vos falar do livro que vocês ficaram fartos de me ouvir falar durante vários meses. Tchau. Tchau. Tchau.